Agora direto para as ruas de Três Lagoas com o Antônio Luiz, que tem mais informação para a gente. Bom dia, Totó. Bom dia mais uma vez, Rael. Bom dia mais uma vez, Fernando. Estamos aqui com as vagas que estão disponíveis na casa do trabalhador. Aliás, antes de falar das vagas, o Max vai mostrar aí para você, que está acompanhando o RCL Notícias, é o pessoal aqui da limpeza fazendo aqui um trabalho na feira central aqui de Três Lagoas, no pátio aqui da feira, trabalhando. Manhã aqui de muito trabalho aqui na nossa Três Lagoas. Por falar em muito trabalho, na casa do trabalhador, 139 vagas disponíveis aí para você entrar no mercado de trabalho ou, quem sabe, até mudar o seu trabalho. São 139 vagas. Vou destacar aqui algumas. Ajudante de cozinha, são 14. Ajudante de reflorestamento, são 20. Tem também mais 20 vagas aqui para estoquista. 15 vagas para motorista de carro de passeio. Tem também 18 vagas para porteiro e 30 vagas para vigilante, entre as 139 vagas que estão disponíveis hoje na casa do trabalhador. Vai se candidatar, é fácil, é só baixar o aplicativo MS Contrata Mais, que daí você não tem fila, não tem nada, vai agendar a sua visita lá na casa do trabalhador. Lembrando que é bom comparecer, lógico, com os documentos, que é o RG, CPF e a carteira de trabalho. Você pode tirar dúvidas através do WhatsApp 33201372. Casa do trabalhador fica na Munitomé, 86, está aberta até às 11 horas dessa manhã. Depois, fecha para o almoço, volta a uma hora e vai até às 5 da tarde. Casa do trabalhador hoje com 139 vagas.